Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do Segredos do Canva. Eu sou João Couto, se você não me conhece, e hoje o tema da nossa live é portfólio no Instagram. Como que você consegue fazer um portfólio no Instagram, se você não sabe o que é, também a gente vai falar aqui sobre, para que você consiga divulgar os seus trabalhos de design, de social media, depende de qual que é o segmento que você quer iniciar. Então a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Já quero que você comente para mim aí, de onde que você fala, de onde que você fala. Todo dia eu faço a mesma pergunta, mas eu gosto de saber que tem gente que me segue do Brasil todo e também do mundo. Onde tinha gente de Portugal, tinha gente, cada pedacinho do país aí também tinha a galera. E também, uma outra coisa que eu quero saber, se você sabe o que que é... Eu quero saber se você sabe o que que é portfólio. Você sabe o que que é portfólio? Olha a galera do Rio de Janeiro comentando aqui. Fala Gabriel, cara, eu acho que eu não consegui ver a sua mensagem ainda. Vou ver depois que acabar a live. Espírito Santo, Fortaleza, Bauniário e Camboriú, Santa Catarina, legal. Aí apareceu a notificação da sua live. Viu? It's Becca. Então é um presságio. Um presságio, você quis e eu atendi as suas preces rapidamente. Você sabe o que que é portfólio? Comentei para mim se você sabe o que que é portfólio. Olha a galera de Santos, Criciúma, Maurício, Habitat, Pathy, Curitiba. Olha aí, Diadema, São Paulo. Alô! E aí, você sabe o que que é portfólio? Pará, Natal, Juiz de Fora. Seja bem-vindo. Eu sei o que é portfólio, porém, estou começando do zero. Não sei o que é portfólio. Sim. Tem uma galera que sabe. Portfólio é tipo de apresentação do produto ou serviços ofertados. É mais ou menos isso aí, sim, Vinícius. Vinícius. Uma reunião dos seus melhores trabalhos. Está aí, Felipe. Uma junção dos melhores trabalhos em um só ficheiro. Está aí. Então, para quem não sabe o que é um portfólio. Até a galera que já acertou o que é. Mas, para quem não sabe, eu sempre gosto de fazer as aulas aqui pensando desde o nível de quem não sabe nada até o nível mais avançado. Então, beleza. O que é um portfólio? É a união dos seus melhores trabalhos. E quais trabalhos esses podem ser no quesito design, social media? Pode ser. Perfil. Vou até colocar aqui em pontinhos que vai ficar melhor. Quais que podem ser. Perfil de clientes. Pode ser. Posts soltos, né? Posts unitários. Como eu posso dizer, sim. Posts de um tema só. Posts. Temas. Pode ser também não só posts, mas também cartões de visita que você faz. Se melhor, digital. Mas não precisa ser somente digital. Pode ser todos os trabalhos que você faz. Pode ser outros tipos de cases que você tiver. Cases de sucesso. Que são os seus clientes. Mas, se você não tem clientes, faz isso que eu estou falando aqui. Posts de temas. E se você não tiver... Se você não tiver clientes, o que eu recomendo você fazer? Você pegue e faça de temas que você goste. Escolhe aí cinco temas. Escolha cinco temas que você goste ou mais. Cinco temas ou mais. Que você tenha afinidade. E crie esses projetos. Que a gente chama de projetos fantasmas, né? Porque eles não existem. Então, você não tem desculpa para começar se você não tem clientes. Se você está começando agora. Serve para que você consiga... Pegar e já ter as suas primeiras artes para poder apresentar. Basicamente isso. Então, aqui ó. O portfólio é a união dos seus melhores trabalhos que você terá. E o que você pode colocar? Perfil de clientes. Posts de temas variados. E se, caso, se você não tiver clientes, pegue e faça de temas que você goste. Isso é bem importante. E como que você vai fazer isso? Escolha cinco ou mais temas que você tenha afinidade. E crie esses projetos fantasmas, tá? Isso vai ajudar que você já tenha algum material para poder apresentar. Qual que é a analogia que a gente pode fazer em relação a isso? Por exemplo. Deixa eu só colocar aqui em negrito. E dois. Exemplo. Da vida real. Se você... Se você for contratar o serviço de qualquer pessoa, né? Pode ser... Pode ser uma confeiteira. Confeiteira. Um pedreiro. Quais outros trabalhos que você pode fazer? Para quem faz móveis planejados, né? Para quem faz móveis planejados. O que que normalmente você quer dessa pessoa? O que que normalmente você quer ver dessa pessoa? Trabalhos. O que você quer ver? Responde para mim. O que que você quer ver dessa pessoa? Se você quer que ela faça um trabalho para você. Não importa qual é o trabalho. Mas que seja talvez um trabalho mais único. Que nem esses trabalhos que eu falei. Confeitaria. Essa pessoa já fez alguns bolos? Já fez outros bolos? Como que você consegue ver se o trabalho dessa pessoa é um bom trabalho? Tá? Como que você consegue saber? O que que você quer ver dessa pessoa? Os trabalhos que ela já fez. Mas por que que você quer ver o trabalho que ela já fez? Porque isso gera mais confiança. entre você e a pessoa que está ofertando esse tipo de trabalho. Então faz total sentido você já ter os seus primeiros trabalhos. Para que você consiga poder oferecer, né? E não chegar... Essa aqui é até uma dica que eu aprendi com uma aluna. Que faz total sentido você aplicar aí no seu tipo de apresentação, tá? Que é o seguinte. Quando você está começando... Se você está começando... Aqui, ó. Dica extra. Vamos colocar aqui uma dica extra para apresentação. Para apresentação. Se você for fazer, né? Uma reunião. Isso aqui já é um pouco mais avançado. Mas é importante que você saiba disso. Se você se apresentar como iniciante ou que está começando, normalmente as pessoas não irão valorizar o seu trabalho. Ou até... Vão querer... Que você faça de graça, tá? Só que você não deve fazer isso. Como que você pode pegar e se apresentar de maneira mais... Vamos dizer assim, talvez elegante. Diga... Diga... Vou botar aqui, ó. Diga que... Você... Já faz, né? Você não é iniciante. Não coloque essa palavra iniciante. Você já faz... Alguns trabalhos... Há um certo tempo. E que... O valor... Do seu trabalho... Fica... Em média... Vamos dizer assim, ó. Que seu trabalho fica em média... De 300... Não, vamos colocar aqui, ó. De 500... A 800... Vou colocar aqui... A 800 reais. Mas... E... Para essa pessoa, né? Para você, no caso, para essa pessoa... Você... Vai oferecer... Você vai fazer, na verdade... Você vai fazer... Um pacote... De 300 reais, tá? Por quê? Normalmente... O que a pessoa já vai lembrar... Inicialmente? Desses 500 reais que você falou, tá? E depois... É... Vou deixar aqui em preto mesmo. De 800... De 500 a 800, tá? Aí você joga nos 300. Só que... Esses 300 aqui... Tem uma condição. Terá uma condição... Que é a seguinte... Você... Vai fazer... Por esse valor... Mas... Com uma condição... De que ela... Fale... Como é que posso dizer? Indique... Para que ela... Indique... O seu trabalho... Para mais pessoas, tá? Esse... Esse tema aqui nem tava... Previsto aqui na live de hoje... Mas eu acho muito interessante... Para quem... Tá começando... Para que você pegue... E já saiba... Como oferecer o seu trabalho... De maneira... Que não pareça... Que você... Tá desesperado... Ou de que você... É um iniciante, né? Normalmente... Ninguém quer contratar um iniciante... Alguém que começou agora... Coloque assim... O mesmo... A mesma ideia do que eu falei aqui... Se você vai contratar... Uma confeiteira... Um pedreiro... Ou para quem faz... Móveis planejados... Qualquer outro tipo de trabalho... Normalmente... Você não quer alguém... Que está iniciando... Né? Você não quer alguém... Que já fez... Uma ou dois... Duas aulas... Ou não... Uma ou dois bolos... Fez... Uma casa só... Fez apenas um móvel... Você quer alguém... Que tenha experiência... Então... Uma dica... De ouro... É você... Fazer uma reunião... Né? Uma apresentação... Do seu trabalho... E... Fazer aqui... Esse pitch aqui... Lá no final... Né? Mas que... É... Já é uma... Um caminho... Para que você consiga... Poder oferecer o seu trabalho... Uma das maiores dificuldades... Que a galera tem... Na hora de oferecer... De oferecer o seu trabalho... É de como que ela vai falar o valor... De como que ela vai oferecer isso... Né? Então... Tem que ter aí um acordo... Entre damas e cavaleiros... Que você... Tá... Não tá iniciando... Mas que você já fez alguns trabalhos... E de que você vai fazer... Só que nessa condição... Esse valor... Tá bom? Beleza... Agora voltando aqui... Na nossa... No nosso... Nosso conteúdo... Né? Que é o portfólio no Instagram... O que que você precisa fazer? É... Eu vou colocar aqui... Primeiros passos... Primeiros passos... Para... Criar... O portfólio... Tá? Esse aqui vai ser... Os nossos... Opa... Só deixa eu digitar... Certo aqui... Portfólio... Primeiros passos... O que que você precisa... Fazer? Então... Indo lá na nossa... Na nossa... Lista que eu fiz anteriormente... Criar artes... Né? Mas primeiro você tem que criar um nicho... Escolher um nicho... Escolher um nicho... E o que que é o nicho? O nicho... É... Um... Só tirar aqui... É um tema... É um tema... De que... Na verdade... Não é um tema que você goste, né? Escolher um nicho... É... É... Vamos fazer o seguinte, então... É escolher um tema... É escolher um tema... Que você goste... Por exemplo... Se você vai... Na academia... Você... Tem chances... De gostar... De falar... Desse... Tipo de assunto... Né? Então... O nicho... Seria... Esporte... Né? O nicho de academia... Seria o nicho de esporte... Que você gosta... Então... Dentro desse nicho... Esporte... Por exemplo... Nicho... Esporte... O que que você poderia trabalhar... Dentro desse nicho de esporte? Aí que você começa a abrir mais... Né? O seu... Aí que você começa a abrir mais... O seu leque de visão... Pra que... Outros tipos de trabalhos... Que você possa oferecer... Já que você gosta de ir na academia... Esse aqui é um exemplo, né? E você gosta de falar desse tipo de assunto... O nicho é esporte... Então... Você não precisa... Não precisa falar somente de... De academia... Né? Assim... Academia... Tradicional... Você pode fazer de outros tipos... Por exemplo... Você pode fazer... Pra quem... Corre... Corrida de rua... Tem vários grupos de corrida de rua... Que tem esses tipos de... De trabalho, né? Eu participava até de um... Que a galera criava conteúdo... Grupos de corrida de rua... Poderia ser também outros esportes... Vamos procurar aqui, ó... Outros esportes... Jiu-Jitsu, né? Podia ser... Também... Copiar aqui, ó... Poderia ser... Jiu-Jitsu... Aquela outra que a galera tá fazendo bastante... Também... Crossfit... Eu acho que é, né? Deixa eu ver se é sim... Separado ou não... Crossfit... É junto... Entre outros esportes... Aí o que que você faz? Comece a criar... Artes... Segundo passo, né? Não quer ficar aqui... Segundo passo... Cri... Vou... Só deixa eu apagar aqui... Pra ficar melhor... Dar um espaço... Aí... Não quer dar um espaço... Por jeito... Maneiro... Aqui... Criar artes... E conteúdos... Desse nicho... Quantos que você vai criar? Quantas artes... E quantos conteúdos... Você pode criar... Inicialmente... Pra ter o seu portfólio... O ideal... Seria... Nove... A doze postagens... Para que você faça... E relacionado... A esse nicho... Nove... Relacionado... Relacionado... Ao nicho... Que você gosta... Por quê? Olha só... Voltando lá... Analogia... Que a gente estava falando... Antes... Antes, né? Vamos criar aqui... Uma analogia... Se você... Tem... Uma academia... Deixa eu arrumar aqui... Se você tem uma academia... Ou... Trabalha... Com outro segmento... De esporte... E você... Precisa... Arrumar... Uma pessoa... Para... Criar... As... Artes... E divulgar... O seu negócio... Quem que você... Gostaria de encontrar? Quem que você... Acha que seria... Uma boa pessoa... Pra poder... Quem seria... Uma boa... Pessoa... Para trabalhar... Pra você? Quem que você... Acha que seria... Uma boa pessoa... Que seria... Pra trabalhar pra você? Bom... Sinceramente... Seria... Uma pessoa... Que... Obviamente... Saiba... Que há... Bons... Conteúdos... E artes... Mas... Não somente isso... Uma pessoa... Que goste do tema... Que goste... De falar sobre aquilo... Então... O que... Mais atrapalha... Quem está começando... Uma coisa que mais atrapalha... Quem está começando... É você não ter o nicho... Ou não focar... Em alguma... Uma coisa só... Tá? Então... Basicamente é isso... Foque... Em... Um... Nicho... E faça... Até... Ter... Os seus... Primeiros... Resultados... Depois... Pense... Em trocar... Porque... É impossível... Eu acredito que é impossível... Você... Focar... É praticamente impossível... Eu vou até colocar aqui... Para você entender... É impossível que você... Foque em apenas um nicho... Ou saiba... Com quem você quer falar... E não tenha... Nenhum resultado... Né? É praticamente impossível... Porque... Vamos supor aqui... Eu estou usando... O tema da academia... Né? Mas... Se você tem... Aí... Qualquer outro nicho... Confeitaria... Etc... E você começa... A criar... Conteúdos... Relacionados... A esse tema... Que você gosta... O que que vai acontecer? Vai acontecer... Pessoas... Que... São desse segmento... Desse nicho... Que você escolheu... Vão atrás de você... Porque... Eles vão considerar... Você como... Uma especialista... Tá? As pessoas... Irão... Enxergar você... Como... Uma... Especialista... No assunto... Tá? E o que que acontece... Quando você é especialista em um assunto? Primeiramente... Você vai ter... Vou ter aqui... Ó... E você... Terá... Autoridade... Para... Falar... Sobre aquilo... Tá? E... Isso... Olha... É muito importante... Que você... Faça... Tá? Tenha um foco... Tem até um livro... Que eu já indiquei aqui uma vez... E se possível... Vou até colocar aqui... Ó... Indicação de livro... Se você não gosta de ler... Indicação... De livro... Tá? Que... Você pode ouvir ele no YouTube... Tá? Tem o áudio dele... Eu acho que é 5 horas... Indicação de livro... Que é... A única coisa... A única coisa... Tá? Vou até ver se acho o link aqui no YouTube... Pra você ver que de fato tem... Você vai conseguir enxergar... Vai conseguir ouvir... A única coisa... Aqui, ó... 6 horas... 6 horas... Você consegue colocar em 2x... Aí você ouve em 3 horas... Tá? Vou colocar o link aqui... Indicação de livro... A única coisa... Você pode ler o livro... Ou você pode ouvir... Eu gosto bastante de ouvir... Mais do que ler... Sinceramente... Tá? Mas é a única coisa... E o que que esse livro fala? Que é importante você ter... Um foco... Em apenas uma coisa... Que várias empresas... Né? Vou até colocar aqui tipo... O que que é... É importante... Vou colocar aqui uns pontos que eu... Que eu me lembro do livro... Pra que você... Consiga... Pegar... E é importante... Você ter... Você ter... Apenas um foco... Terá... Foco em... Uma coisa... Tá? Porque ele mostra lá... Que várias empresas... De sucesso... Começaram... Resolvendo... Apenas... Um problema... Não tem esse exemplo lá... Mas eu gosto de colocar... Que é o seguinte... Um exemplo... Do Nubank... Qual que era o problema... Inicial... Que o Nubank resolvia... Na época... Quando ele foi criado... Tá? As... Vou botar aqui... O problema... Que ele resolvia... Eram as taxas... E burocracia... Vamos botar aqui... Burocracia em geral... Buro... Cracia... De um banco... Físico... E quando ele... Chegou no mercado... Ele resolvia... Apenas esse problema aqui... Pra criar uma conta no banco... Era muito mais fácil... Você não tinha taxas... E etc... Todos os benefícios que... Um banco físico... Não tinha... O Nubank... Conseguiu resolver... Então... Hoje... Ele já é conhecido... Por ser bom em outras coisas... Mas quando você começa... É importante... Que você tenha apenas um foco... Até nesse livro aqui... Ele fala sobre a Microsoft... Não me engano... Ele fala da Microsoft... E o Bill Gates... No início... Ele começou... Tendo apenas... Um objetivo... Né... Apenas... Um foco... E depois foi migrando para outro... Tá? Basicamente isso aí... Beleza... Agora voltando aqui... Ah... Para as nossas dicas... Como é que você vai montar um portfólio... No Instagram... É o seguinte... Você... Na foto de perfil... Coloque a sua foto de perfil... Porque as pessoas... Elas... Se conectam com as outras pessoas... Tá? Não se posicione... Como uma empresa... Na foto de perfil... Coloque... Uma foto sua... Tá? Porque... Pessoa se conecta... Com... Pessoa... Está aqui pessoas no plural... Tá? Então coloque uma foto sua... Isso aqui são dicas extras... Mas que fazem uma diferença também... Aqui... Na foto de perfil... Coloque uma foto sua... Tá? Na... Uma coisa que muita gente não faz também... É colocar os destaques... Nos destaques... Conte... Um pouco... Da sua história... E sobre... O que você... Faz... Tá? Aí você pode falar... Sobre todos os tipos... Primeiro... Fale de você... Né? Pra que a pessoa... Tenha confiança... Em você... Isso gera a confiança... Você falar de você... Segundo... É você... Falar... Sobre o que você faz... E terceiro... Até poderia sim... Colocar o terceiro... Já poderia também... Colocar alguns trabalhos... Se possível... Mas também falar... Para quem... Aqui ó... Para quem... Será que caiu a live aqui? Não... Parece que... Ficou preta a tela aqui pra mim... Travou a live aí, Mauri? Travado aqui... Travado aqui... A bateria tá quase... O pau... Falar para quem... Você... Quer falar... Resumindo... Você vai falar... Esclare... Assim... De maneira mais clara... Quem que você quer ajudar... Por exemplo... Eu quero ajudar... Você que tem uma academia... Eu quero ajudar você... Que tem tal esporte... Trabalha com tal esporte... Etc... Né? Ser bem específico... Vou colocar aqui... Específico... Seja específico... Beleza? Boa noite... Tira uma dúvida... Como baixar o vídeo do canal... Boa noite... Já cheguei... Boa noite prof... Fui de bola... A galera tá aí... Na live... Até os pecafianos também... Estão aí na nossa live... E geral... Que é a nossa dica... Que eu já até dei lá em cima... Coloque... De 6... A 12... Eu até falei ideal... Né? A 12... Tipos... Conteúdos... Que estão relacionados... A esse nicho... E se você tem... Se você pode fazer... Se você pode fazer... Não é obrigado... No início, né? Se você pode fazer... Seria legal... Colocar... Tráfego... Pago... Direcionado... Para o seu perfil... Pode ser... Pode ser... Pode ser local... Ou... A nível... Brasil... Tá? Porque se você trabalha com design... Você não tem... O limite... Você não tem barreira... Né? De localização... Você pode trabalhar... Para alguém que tem uma academia... Para alguém que... Tem uma loja de bolos... Em qualquer lugar do Brasil... Em qualquer lugar... No Brasil... Pode ser local... Ou Brasil... Você consegue... Encontrar essas pessoas... E para você que não sabe... Eu sei... Eu sei que tem gente que não sabe... O que que é... Tráfego pago... É você... Anunciar... Tá? É você... Anunciar... O seu perfil... Para que mais pessoas... Consigam encontrar você... Tá? Mais pessoas vão conseguir encontrar você... Vou colocar em verde... O clique vermelho... Ficou meio estranho... Mais pessoas vão encontrar você... É o famoso... Impulsionamento... Né? Então... Só que é o seguinte... É muito importante... Muito importante... Que o seu perfil... Esteja... Bem alinhado... E bonito, né? Bem aliado... Bonito... Com o tema... Com o nicho... Que você escolheu... Se tiver de qualquer jeito... Pode ser... Que não valha... Nem um pouco a pena... Você colocar... Tráfego pago... Porque a pessoa vai entrar no seu perfil... Vai ver que... Nem para você mesmo... Você faz bem... Então... Isso pode gerar uma desconfiança... Que você... É um bom profissional... Faz sentido para você? Comente aí para mim... O que você achou... Aqui... Da nossa aula de hoje... Né? De todas essas dicas... Que eu dei aqui para você... Para que você consiga montar... Um portfólio no Instagram... Comente aí... Para eu poder saber... O que você achou... Dessa aula... E para quem está aqui no YouTube... Eu vou compartilhar... Esse arquivo aqui... Para que você consiga... Visualizar... Se você está aqui no Instagram... É só você... Ir lá no YouTube... Nos comentários... Eu vou colocar também... Na descrição do vídeo... Para você pegar... O link... Desse arquivo... Então eu vou colocar aqui... Leitor... Qualquer pessoa... E vou colocar aqui também... Aqui... Material... Da nossa aula... Ó... Coloquei lá... Para que você consiga... Para você que está aqui no Instagram... Para que você que está aqui no YouTube... Pega... E dá um like no vídeo aí... Tem... Só 16 pessoas aqui... Tem mais 30 lá no Instagram... Deixa o like aí... No vídeo do YouTube... E isso ajuda a divulgar para mais pessoas... Vou colocar também na descrição do vídeo... Para que você consiga... Visualizar... Editar vídeo... Vê se eu consigo editar agora... Aí... Material... Da aula... Aí ó... Opa... Não é esse aqui não... Copiar link... Agora sim... Salvar... Talvez... É isso aí então pessoal... Quero agradecer com você que ficou aqui... Até o final da nossa aula... Tamo junto... E até amanhã... Na nossa próxima aula... Tamo junto... E até mais... Leio... Tchau... Tchau...